Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Tonassi, advogado, escritor, professor de direito de trabalho aqui do Grão AB e hoje vou te dar mais uma dica. E a nossa dica de hoje vai para a garantia de emprego, a famosa estabilidade. Nós sabemos que como regra geral, o empregador pode a qualquer momento promover a ruptura unilateral do contrato de trabalho, sem nenhum motivo aparente. Essa é a famosa e tradicional dispensa sem justa causa. Por que milhões de brasileiros sonham com um concurso público? Porque querem ter uma proteção, não querem estar vulneráveis a ser dispensados a qualquer momento, porque na iniciativa privada o empregador pode a qualquer momento, 10 anos depois que você começou a te mandar embora. E aí todo mundo sonha um dia em fazer um concurso público relativamente estável, não absolutamente, mas passado o estágio probatório você tem uma estabilidade. E aqui? Aqui o empregador pode mandar embora quem ele quiser a qualquer hora. Só que existem alguns empregados que estão protegidos com o manto da garantia de emprego. Esse direito do empregador de mandar embora quem quiser a qualquer hora, ele já não é tão absoluto, ele é mitigado. Alguns empregados ficaram expostos a sofrer uma perseguição, a ser vítima de discriminação, de preconceito. Vendo que aquele trabalhador poderia ser uma vítima de uma perseguição, o que o legislador fez? O cobriu com um cobertor, um manto da garantia de emprego. E com relação a esses empregados, a dispensa só pode ocorrer se for motivada. O empregador não pode aleatoriamente mandar aquele dirigente sindical embora, mandar uma gestante embora, um membro da CIP eleito pelos empregados embora. Agora, alguns profissionais estão protegidos pela garantia de emprego. Eu preciso que você estude garantia de emprego e conheça todas as garantias de emprego existentes. Mas se eu pudesse te dar uma dica para estudar, eu falo, olha, analisando provas anteriores, os mais cobrados em prova, quando o empregador decide fazer questão de garantia de emprego, ele faz pergunta sobre dirigente sindical e gestante. Pode cair qualquer garantia de emprego. Membro do Conselho Curador do FGTS, do Conselho Nacional da Previdência Social, pode cair qualquer coisa. Mas o que mais cai em prova, professor, se o senhor pudesse me dar uma dica para eu ter um olhar cirúrgico, dê uma olhada em dirigente sindical e gestante, mulher em estado gravídico. Dirigente sindical, artigo 543, pravo terceiro da CLT e artigo 8º, inciso 8 da Constituição. Ele tem garantia de emprego do registro da candidatura até um ano após o final do seu mandato. Temos uma súmula bem importante sobre esse dirigente sindical, tá? Súmula 369. Isso sempre pode ser cobrado pra vocês também. Então vamos ficar atentos. Quando eu penso em dirigente sindical, eu penso garantia de emprego do registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Mandato de três anos, garantia de emprego, atingir titulares e suplentes. Muita atenção, é uma perguntinha típica de prova. E a outra, a mulher em estado gravídico. A mulher gestante da concepção até cinco meses após o parto não pode ser mandada embora. Fiquem atentos. Artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Isso também pode ser cobrado na sua prova. Gestante, mulher em estado gravídico, da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto não pode ser dispensada. Só pode ser dispensado se houver justa causa. Porque como regra geral, eles têm garantia de emprego. Atento ao dirigente, atento ao gestante. Qualquer garantia de emprego pode ser cobrada, mas dirigente e gestante são as mais importantes, as mais cobradas. Gestante, dá uma olhada também na súmula 244 que fala sobre o gestante. Tá bom? Gostou dessa dica? Se gostou, clica lá, segue o nosso Grão AB em todas as suas redes sociais, assine, fique atento às nossas dicas exclusivas, compartilhe para os seus amigos e venha conosco. Venha conosco de mãos dadas até a sua aprovação. Abraços!